Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito Seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora alguém sorria em seu lugar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito Seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora alguém sorria em seu lugar Chora baixinho o coração apaixonado O seu pranto magoado ninguém pode consolar Você soluça transbordando sua mágoa Como os olhos rasos d'água também choro ao cantar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito Seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora alguém sorria em seu lugar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito O seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito Seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você ama para sempre foi embora E enquanto você chora alguém sorria em seu lugar E para cantar com a gente Vamos convidar um dos grandes compositores do Brasil Chora baixinho o coração dentro do peito Deixa comigo meninos Beleza Chora baixinho o magoado coração O suspiro da paixão vive a lhe castigar Você soluça confortando sua mágoa Com os olhos rasos d'água também choro ao cantar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora alguém sorri em seu lugar